É o nosso banquete da tarde, né mulher? Ah, que tudo! Tu sabe que eu tenho um sonho, eu vim pra cá, Maguinha, de ter um programa culinário, mulher. Tem, né? De hoje não. De trabalhar com a Ana Maria Braga, tu conhece? Hum, já ouvi falar. Ai, meu Deus, eu amo aquela mulher, ela faz as receitas dela, as cinco receitas. É tudo, viu amiga? Um atrás da outra, ó, já limpei minha mão, viu amiga? Que eu vou fazer pra você comer. Eu já passei também, ó. A gente vai preparar aqui um pastel. Tá. Com aquela tortilha, que Raquel disse que não era pra dizer o nome, mas é rapidez. Tá. A pessoa compra no supermercado, um pacotinho com 10 unidades. Tem dizendo, tem integral, tem com quinoa, com tudo. E a ideia é fazer um pastelzinho, fique. Pra quem tá ali tentando manter o equilíbrio na dieta. Inclusive, esse vai ser o meu lanche de hoje, em nome de Jesus. Abra a Air Fry, Maguinha, que já tem uma surpresa. Quequel. Meu Deus, que lindo. A Quequel fez. Já tem aqui, ó. Antecipou a nossa receita pra testar se ia dar certo. Tá mostrando aqui? Ela, assim, deixou um passo pra trás, que era molhar. Tá. O Rapidez em água, que era pra colar. Porque ela disse que ficou, tipo, esfarelando. Segundo a nossa consultora econômica, Raquel Belindo, ela informou que a tortilha da de quinoa tá mais barata do que qualquer outra. Ah, olha aí, fica a dica, viu? Então é assim, gente. Tu vai pegar essa daqui, um disquinho desse. Vai passar na água, assim, ó. Dá uma mergulhadinha. Tá dando pra ver? Que legal. Dá uma mergulhada, né? Vou tá falando, assim, um pouco diferente. Mergulha uma. Mergulha. Vai fazer um pra mim também, linda? Vou fazer um pra mim, um pra você, um pra Praga, um pra Everton, um pra doutora Vanuzia. Só tem três. Então eu realmente acho que não vai dar para todos. Ó, já molhou. Umedeceu. Esqueceu dos meninos. Pera aí, Josa. Pera aí, Axon. Para todos. Agora a Raquel só disponibilizou três. Então, vamos lá. O que mais? Molhou. Molhou. Aí a gente vai estar trazendo pra cá. E você bota o recheio que você quiser. Pode ser um queijo do reino? No caso aqui, pode. A gente não tem no caso. Mas se você olha, imagina que é isso. Aqui a gente vai colocar uns cubinhos de um queijinho mussarela, que também não tá barato, né, amiga? Deus me ajuda. Colocou. Um tomate. A Raquel fez um tomate para fazer uma coisa assim mais marguerita. E coloca aqui um pouco de orégano, porque minha mãe não gosta. Ah, eu adoro. Foi lá em casa e disse que ficou amargando minha comida. Eu gosto de orégano. Agora comeu tudo, viu? Esse é o teu, é o de quem? Pode ser. Nossa, vai comer aí. Cadê o garfo aqui? Vou colocar aqui dentro, amiga. É, amiga. Tá ligado? A gente liga já já. Tá ligado. Aí você vem e vai fazer aqui a história do pastel. Sim, aquela prensadinha na borda. A prensada. Olha aqui, a Raquel. Deu certo a minha, hein? Não esfarelou. Porque é pra ficar fechadinha. A famosa prensadinha. Ai, prensadinha. Para sem fazer força. É, com jeitinho. Tu não sabe que eu tenho meu jeitinho diferente? É tudo muito natural. Olha, gente, eu juro pra vocês que eu sei cozinhar, que eu sei ser diferente. Aí, maguinha, você vem com a geminha do ovo. Tem isso também. Ah, é pra fechar, né? É pra botar em cima, é pra pegar uma cor, pra não ficar pálido. Pra não ficar assim um pouco desajeitado. A gente vem e coloca o ovinho. Entendi. Mas fica com gosto, Zé Rei. Fica não, amiga, que não vai assar. Suave, né? Aí a gente coloca. Se quiser botar a chia em cima, bota. Se não, a gente bota o quê? O orégano. O orégano de novo, que eu acho que é legal. Que a gente ama. E não amanhã, ó, pra senhora, viu, meu amor? Um pouquinho de orégano. Ó, aqui. Mostra, maguinha. Tira. Que é isso, praguinha? Isso, obrigada, meu querido. Gente, que agressivo. Fiquei sem entender. É porque eu não tenho paciência. Calma, amigo, vai dar tudo certo. Calma, gente. Vocês também estão querendo destruir meu sucesso gastronômico. Olha aí. Olha. Isso era o truco pra dizer que tinha colocado e tirado já, não. Meu Deus, gente. Olha só. Deu certo. Vamos cortar pra ver? Ficou bonito, amiga. Bonito ficou. Agradecer aqui a Marlúcia, que nos patrocinou com o nosso Air Fryer. Chega, maguinha, tu prova. Vamos primeiro, você. Ah, Raquel. Ah, sério? Agora é. Aqui, ó. Vamos lá, menina. Aí, ia passar por baixo, era da mesa, ó. Solta os cachorros. Beijo, Ana Maria. Top, top, top. Sério, amiga? Sério? Não vai comer, não? Vou dar os meninos agora? Vou, vou sim. A gente vai botar os outros na Air Fryer. Finalizar. Pode fazer, gente, que fica top. E agora, vamos de sobremesa? Arrasou, vamos sim. Já ouvi-se falar em torta banoffee. Torta o quê? Banoffee.